Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar a falar com a repórter Beatriz Albuquerque. Ela traz mais informações para a gente sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Olá, Beatriz, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos. O Enem esse ano vai ser realizado em dois domingos, no dia 5 e no dia 12 de novembro. No primeiro domingo, dia 5, vão ser aplicadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. No segundo domingo, dia 12, é a vez das provas de Matemática e Ciências da Natureza. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do perfil dos candidatos que vão realizar o Enem 2017. Mais de 6 milhões e 700 mil participantes vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. As provas serão realizadas em novembro e aplicadas em 1.725 municípios. As mulheres são maioria entre os participantes do Enem 2017, mais de 58%. Os homens correspondem a cerca de 41%. Quanto à cor ou raça, mais de 46% se declaram pardos, 35% brancos, mais de 13,3% são pretos, 2,3% amarelos e 0,7% indígenas. Do total de participantes, mais de 70% não vão pagar para realizar o exame, 48% foram isentos do pagamento e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública neste ano. Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado. Destes, mais de 1.600 realizarão vídeo-provas traduzidas em libras. A língua brasileira de sinais, uma novidade desta edição. O governo prorrogou o prazo para pessoas físicas e jurídicas quitarem as dívidas com a União. Agora o Refis está valendo até 14 de novembro. Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo prorrogou até 14 de novembro o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o Refis. A SMP, ela definiu que quem optar até 14 de novembro, de 1º de novembro a 14 de novembro, as parcelas que deveriam ter sido pagas em agosto, setembro e outubro, devem ser pagas até o dia 14 de novembro. Mas, para quem vai aderir ao programa a partir de agora, vai ter que cumprir mais determinações do que quem aderiu até 31 de outubro. É que o governo precisou ajustar as condições de pagamento para não perder na arrecadação. Para aderir ao programa, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que pode ser protocolado no site da Receita Federal na internet. Os devedores vão pagar percentuais variando de 1 a 12% das parcelas em atraso até o fim do novo prazo. A adesão só vai valer após o pagamento da primeira parcela. O programa tem descontos generosos em juros e multas, é possível aproveitamento de outros créditos para bater essas dívidas, créditos de natureza tributária. Então, é uma ótima oportunidade para aquele contribuinte que passou por essa crise que está, essa crise econômica, crise financeira, para regularizar seus débitos junto à União, débitos tributários. A previsão do governo é arrecadar 7 bilhões de reais ainda em 2017. A proposta contribui para que as empresas continuem gerando empregos. O Refis dá uma condição de saúde financeira para essa empresa. Então, uma empresa que muitas vezes está devendo o governo, está devendo um fornecedor, que está em crise realmente, ela tem a possibilidade de renegociar com seu principal credor, que seria o governo, e continuar gerando emprego, tendo uma saúde financeira melhor e uma condição de sobrevivência. Alta na produção industrial brasileira, que teve um setembro melhor do que no ano passado. Já são cinco meses de recuperação. Os números são do IBGE. É a primeira vez desde maio de 2014 que o crescimento da indústria brasileira é positivo, quando se leva em conta os 12 últimos meses anteriores ao período pesquisado. Foi um avanço de 0,4%, o que mostra a trajetória ascendente da produção industrial. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto, mas os resultados positivos estão superando os resultados negativos mês a mês. Então, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Na comparação de setembro de 2016 e setembro de 2017, o aumento foi de 2,6%, puxado pelos bens de consumo duráveis, que incluem eletrodomésticos, roupas e veículos, com aumento de mais de 16%. Nessa categoria, os destaques foram para o setor de automóveis, eletrodomésticos da linha marrom, como televisor, som e vídeo, e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e micro-ondas. Outro destaque que mostra a recuperação da indústria nacional é o aumento do setor de bens de capital, que são as máquinas utilizadas pela própria indústria, que teve aumento na comparação com setembro de 2016. De agosto para setembro de 2017, a indústria de petróleo e biocombustíveis também teve alta, assim como a de produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção, então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesmo alguns insumos para aumentar sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende que a reforma da Previdência tem que ser completa para não voltar a ser discutida no Congresso mais à frente. Ele deu entrevista à Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, nesta sexta-feira. A reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, ela é controversa, o que é absolutamente normal. E nós já esperávamos uma discussão dessa, que é legítima, é normal, e as pessoas devem se engajar nessa discussão, e isso é muito importante. Por outro lado, a proposta original estimava em 10 anos um benefício fiscal, uma economia, digamos, de cerca de um pouco menos de R$ 70 bilhões. O que estamos tendo agora é um benefício fiscal, que é cerca de 75% da proposta original. E estamos defendendo esta proposta como está e como foi aprovada pela Comissão Especial do Congresso. E agora, eu sempre tenho alertado as pessoas. A reforma agora precisa ser completa e suficiente para que este assunto não tenha que voltar à pauta nos próximos anos. O ministro da Fazenda voltou a destacar que o mais relevante para a população é saber que terá a garantia de receber a aposentadoria sem atrasos e cortes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.